Tá querendo ver sanguinolência, né? Ou se você clicou propositalmente nesse vídeo, eu tenho tuas informações pra te dar. 1. Você é psicopata. E 2. Eu sou psicopata. Você sabe que no episódio 2, eu acabei com a família de Wolverine porque ele matou a minha mulher, né? Aquele surto psicótico dele. E agora ele tá feroz meio que atrás de mim, só que eu sou muito esperto. Você sabe que eu sou... é eu manjo nos Paranauí, né? E eu montei uma arapuca tão bem feita pra pegar aquele cara de rapariga. Você vai ver, essa é uma diversão. Então pega a pipoca, joga aí o lente condensado e se me espera que você vai ver o episódio 3 que tá incrível demais. Ah, e olha só o que tá vindo ali. E não é que é Wolverine? Parece que ele tá com raiva, hein? Deadpool. Ah, oi Wolverine. Você acabou com a minha vida. É, eu fiquei sabendo. E você ainda faz piada com isso? Oh, é... é uma piada engraçada, né? Chega de suas piadas. Eu vou te matar. Ah, que a... O quê? Um boneco. E você achou mesmo que esse é boa de ficar sentado aí enquanto você via com essas garras pra cima de mim? Eu acho que você tá me subestimando um pouquinho, Wolverine. E você acha que eu não vou subir aí pra te matar? Na verdade, eu acho que você vem, sim. Mas calma aí. É por isso que eu trouxe isso. O quê? Um telefone? Pode ligar pra quem? Pra sua mãe? Não, não, não. Olha ao redor, Wolverine. Se tá cercado desse quadro... Se você pensa que isso vai me parar, você está muito enganado. Calma, calma aí. Eu tenho uma informaçãozinha pra te dar. Que informação? O que eu encontrei num mercado negro é uma... Substância chamada... Eu acho que você até conhece. Como era o nome mesmo? Ah, lembrei. Adamantio. O quê? Impossível. O único Adamantio que existe na Terra sou eu. Eu vou ter que discordar de você. Você está blefando. Tá bom. Então vê isso. Tchau, tchau, Wolverine. Espera. Você é tão covarde assim? Eu covarde? Jamais. Se ser esperto o bastante e não deixar você chegar próximo de mim... ...significa ser covarde, então... ...acho que eu sou covarde. Você não tem dignidade. Bom, nisso eu vou ter que concordar com você. Eu vou te matar, seu desgraçado. Tchau, Wolverine. E não é que funcionou mesmo? Eu achei que não ia funcionar. Bom, pessoal. Isso é tudo. Eu acho que acabou essa série, hein? Que finalzinho fuleiro, hein? Wolverine morrendo com o C4 de Adamantio. Não perca no próximo episódio de Wolverine. Vai ser tinhando demais.